Chegaram algumas comprinhas e eu tô louca pra abrir e mostrar isso junto com vocês. Vamos lá, vamos lá. Eu vou mostrar que eu já abri, tá bom? Que é da Enciclo. Eu já uso coletor menstrual há 4 anos. Já usei da Enciclo e já usei o da Fleury. Fleuryt. Eu vou deixar o nome aqui, tá bom? E aí, eu não gostei muito desse segundo que eu comprei. Eu gostava mais da Enciclo, mas como você tem que ferver ele pra guardar, eu carbonizei o meu. Então eu comprei de novo. E convenci mais duas amigas minhas a comprarem também. Então vieram três Enciclos. Dois modelos pra eu e minha amiga que não temos filhos. E um modelo pra minha amiga que tem filhos. Se vocês quiserem saber mais sobre a minha experiência com coletor menstrual, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo só com isso, tá bom? Muitas meninas me falam que tem medo de usar, que tem receio. Eu entendo, eu também tinha, mas, gente, é a melhor coisa que inventaram pra mulher, sério. Então, se vocês quiserem um vídeo específico, deixa aqui nos comentários que eu faço, beleza? E vamos pra próxima caixa. A próxima caixa é da Salve, gente, de novo. Acho que vocês não aguentam mais ver eu falar da Salve aqui, né? Esqueci de pegar alguma coisa pra abrir, né? Eu separei essas caixinhas, gente, pra mostrar, mas tem maquiagem pra chegar ainda, tá? Que eu fiz uma compra do que eu tava precisando mesmo e tal. Então, eu vou mostrar só meio que skincare hoje, tá bom? Então, vamos lá, abre Salve! Pra quem não acompanha a Salve, a Salve teve mais dois lançamentos de produtos. E, claro, que eu quis testar, né, gente? Vocês sabem, eu tô usando o hidratante antioxidante. Já tem resenha aqui no canal, de primeiras impressões. E no teste de um mês, usando de um lado só do rosto. Eu vou deixar aqui no card pra vocês, tá bom? Então, abri aqui a caixinha da Salve. Ele sempre tem um recadinho aqui. É isso. Aí, gente, comprando os... Acho que dois produtos, você ganhava uma faixinha. Ai, que bonitinha, olha. Deixa eu colocar aqui já. Não sei se eu vou testar esses produtos hoje, mas eu vou colocar a faixa. Me deixa, me deixa. Ai, que legal, gostei. Deixa eu prender o cabelo certo aqui. Vou apresentar o vídeo de Toquinha, tá bom? Ó, então eu comprei outro hidratante antioxidante, porque o meu acabou. E aí eu comprei o quê? Um limpador facial, que o meu também acabou. Vamos ver como que é? Ele veio meio rasgado já aqui. Ele é assim. Limpador facial, niacinamina, mais trato de moringa, mais fitoesqualano e pantenol, tá? É um gel de limpeza, então. Vamos ver a textura dele, né, gente? Ó, essa é a textura dele, bem grossa. O que eu tenho é um pouco mais líquido, ó. É bem grossinho, assim. Tem um cheiro bem levinho, assim, de limpeza. Vamos ver, vou testar. Ó, faz sabão. Sabão não, faz espuma, né? Olha. Parece bacana. Onde eu limpo agora? Na calça mesmo. E comprei também o outro lançamento, que é o esfoliante enzimático. Esfoliante enzimático, enzimas de romã, mais partículas de bambu. Eu acho que esse arraio, não lembro o que é. Arraio de frutas, ômega 6 e 9. Vi a Julia Petit falando que ela queria esferas que não danificassem o meio ambiente depois, tipo plástico, essas coisas. Então, eles fizeram esferas de bambu. E vamos ver qual é que é também, né? Esse já tem um cheiro de... Um cheiro de salve mesmo. Ai, gente, cheirinho de... O mesmo cheirinho do hidratante oxidante. Deixa eu mostrar a textura dele pra vocês. Ó. É um gelzinho branco. E bem transparente. Gente, parece que tem areia, sabe? Bem fino. Não dá pra ver. Eu não enxergo as bolinhas. Bem fininho, bem fininho. Sério, parece que é uma areia mesmo, sabe? Vamos pra outra caixinha agora, que é da Relax. Não sei se é uma marca brasileira, então talvez se pronuncie relax. Relax. Não, né, gente? É relax. Não dá pra falar relax. Relax. Que legal. Olha isso, gente. Veio com vários salgadinhos. Vai, cria tuas raízes, plantas, teus sonhos e semeia tua gratidão. Ai, que lindo. Olha, gente, é um cart... Ai. Você pode plantar o cartão. Pique esse cartão sem danificar as sementes. Ai, tem umas sementezinhas. Ó, tá vendo esse relevo que tem no cartão? Ó. São sementes dentro do cartão. E aqui eles indicam como você tem que fazer pra plantar o cartão. Amei esse negócio, gente. Amei. Vamos ver o que tem aqui dentro. Depois eu capto. Depois eu capto. Ó, na compra de dois produtos eu ganhava isso aqui. Vamos ver o que é isso aqui primeiro. É um tônico facial adstringente. Extrato de bisco. Aplique com a ajuda de um disco de algodão umedecido no rosto limpo. Uso externo. Vamos ver o cheiro de... Isso aqui eu tomava chá de bisco e eu gostava. Cheiro de nada, gente. Cheiro de algum produto de passar na cara. Eu fui pro site da Relax quando eu vi que eles lançaram isso aqui. Quem é do mundo da maquiagem já deve ter visto um... Como se fosse um bálsamo, uma pasta da Clinique que é pra derreter a maquiagem. Você aplica, ela vira como se fosse um óleo e derrete a maquiagem. E aí é só você lavar ou passar um lenço umedecido que sai, tipo, não fica oleoso a pele. Você não precisa vir com um sabonete depois pra limpar. E aí a Relax lançou isso aqui e eu falei, não, não preciso, porque o da Clinique é bem caro. Olha, parece uma pasta, uma cera. Que aí você vai esfregando, ó. Ele vai, tipo, derretendo. Vamos ver se sai meu rímel? Vamos ver. Vem cá mais perto. Mas meu rímel não é a prova d'água, tá? Eu vou testar melhor com algum produto a prova d'água. Pelo menos os cílios não saiu. Ai, que linda! Vou terminar o vídeo linda. Vou limpar agora com um óleo sumedecido pra ver qual é que é. Nossa, que fácil! Eu vou esperar secar só pra ver se realmente não fica oleoso depois, tá? E por último, mas não menos importante, eu queria uma... Uma máscara. E aí eu peguei a máscara de Dolomita. Gente, quem já ouviu falar em Dolomita sabe que assim, ó. É bom até pra beber. Sério. E aí eu fiquei encantada. Eu falei, tem uma máscara de Dolomita. Eu não conhecia Dolomita até ver no site da Rolex uma máscara de Dolomita. Aí eu fui pesquisar sobre a Dolomita. E tem gente que bebe. Tem vários benefícios. E é isso aí, ó. Máscara facial porcelana. Fica com pele de porcelana. Então... Deixe secar durante 20 minutos e remoa com o cílio de uma esponja. Ou água. Olha, achei que ela era branca. Ela tem uma cor meio beige, assim. Legal, assim. Gostei. Vou passar um pouquinho. É bem consistente, ó. Que medo. Tinha que estar com a pele limpa, né? Eu já senti esse cheiro antes, assim. Não sei onde. Mas já senti. Parece bem gorduroso. Ai, gente. Ó, aqui tá sequinho, ó. Não tá oleoso do bálsamo. Gostei. E aqui tá... Parece bem oleoso essa máscara, sabe? Bem pegajosa, sabe? Mas é isso aí. Isso foram as primeiras impressões desses produtos. Se vocês quiserem a resenha... Pera. Ó, faz assim. Sabe os meus desafios de 30 dias de um lado só do rosto? Você vai escolher. O próximo vídeo aqui do canal vai ser o quê? 30 dias. O desafio dos 30 dias, meio a meio. O esfoliante enzimático da Salve. Ou a máscara facial de Dolomita. O que vocês querem que eu uso primeiro? 30 dias de um lado só do rosto. Pra gente ver se dá diferença. Será que o esfoliante esfolia mesmo? A minha pele vai regenerar mais? Vai sair alguma espinha? Ou será que a Dolomita vai deixar a minha pele de porcelana? Aqui, ó, fala que é pra usar em dias alternados. E aqui... Use duas vezes por semana em dias alternados. Então, os dois são dias alternados. Eu vou usar, tipo, umas três vezes por semana. Eu vou deixar a enquete aqui pra você votar se você quer que eu use o esfoliante da Salve ou a máscara de Dolomita da Relax. Me fala, tá bom? Eu vou deixar o site da Salve, o site da Relax aqui e o site da Enciclo também. Ah, e não esquece, se você quiser que eu faça a resenha contando os meus causos com o coletor menstrual, deixa aqui nos comentários pra mim, tá? Que eu quero saber e quero fazer vídeo também. Porque é uma coisa muito, muito legal. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece do like. Inscreva-se aqui no canal pra ver qual é que é, qual que vai ser o negócio aqui. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau!